Olá, eu sou o Daniel do canal InfoCotidiano. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre MySQL Server, sobre os comandos, né? E hoje eu vou mostrar como funciona o comando OrderBy, né? Nós vamos ordenar registros, organizar ele aí. Abra aí o Workbench. Vamos lá. Select asterisco from. Cliente. Então eu tenho todos os clientes cadastrados, né? Nós já aprendemos o Select anteriormente. E todos aqui, a sequência, ele está em ordem de chave primária do código, né? E supondo que nós precisamos de um relatório onde que a ordem passa a ser o nome do cliente. Então para isso, nós colocamos assim. OrderBy e o campo. Nome. Observem que agora, ó, Ana, Selene, Daniel, Daniela, Jéssica, João, está em ordem de nome. Se fosse em ordem de telefone, é a mesma coisa, ó. OrderByTelefone. Legal? Aparece os nulos primeiro, né? Vamos para o outro. Então, select asterisco from produto. LeftJoin. Você já aprendeu isso na aula passada. Nós vamos fazer a junção do grupo aqui. Um grupo. O código do grupo for igual ao produto. Código do grupo. Ok? Então aqui nós temos, ó, todos esses produtos cadastrados. Então você precisa de um relatório ordenado pela descrição do produto. Tabela da esquerda e a direita relacionadas, né? De grupo e o grupo do seu produto. Então a picanha pertence ao açougue, o pão à padaria e assim por diante. OrderBy Produto Descrição. Por que eu coloquei produto e descrição? Porque nós temos duas descrições. A descrição que pertence ao cadastro de grupo e a descrição que pertence ao produto. Então ordenou aqui, ó, pela descrição do produto. Se fosse pela descrição do grupo. Grupo descrição. Olha lá, apareceu o primeiro no açougue. Onde você pode usar também Índice composto. O que é um índice composto? Aqui, por exemplo, eu usei os açougues, né? A ordem pelo grupo de produto, pela descrição do grupo. Mas o que acontece? Observe que na padaria, por exemplo, o pão, que é o p, vem primeiro do que o b. Então nós podemos usar uma chave, um orderBy composto. Imagina que você precise de um relatório agrupado pelo grupo, mas em ordem de nome de produto, tá? Assim, por exemplo, ó, os grupos, os produtos que estão nulo, no açougue, a picanha e a costela. Observem que a costela está vindo depois da picanha. Eu quero ordenar por nome. A costela vem em cima e a picanha embaixo, por exemplo, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui ele representa o seguinte. Que tá o grupo e depois ordenado pelo código. E eu quero ao contrário, pela descrição, né? Do grupo. Então primeiro eu jogo a descrição. Ele vai fazer a ordem da descrição. Observe que na padaria o pão vem antes do bolo. A picanha vem antes do c da costela. Então você coloca uma vírgula, produto, descrição. Então primeiro ele vai puxar, colocar em ordem de descrição. E segundo, descrição do grupo. Então primeiro ele vai puxar pela descrição do grupo. Depois ordenar pela descrição do produto. Agora sim, ó. No açougue, vem a costela antes da picanha. Observe que ele já corrigiu. Nas bebidas, a cerveja, o C, vem antes do R de refrigerante. Na higiene nós temos um só. E na padaria vem o bolo de fubá antes do pão. Beleza? Nós podemos também... Vamos tirar aqui esse order by. E vamos colocar aqui order by código. Ele vai ordenar por... Opa! Nós temos... Ele deu um erro por quê? Nós temos o código do produto e o código do grupo. Então eu preciso informar que o campo código pertence a qual tabela, né? A tabela de produto. Então vamos lá. Estou ordenando aqui pelo código interno do produto, né? Pela chave. Se eu quisesse fazer a ordem inversa, em decrescente, nós colocaríamos desk. Agora ele começa com o maior para o menor. Mesma coisa na descrição. Do R vai até o B, ó. O inverso do alfabeto. Então é por isso que é o desk. Então, hoje você conheceu o order by, como ordenar seu registro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta aí, né? Dê um seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Muito obrigado e até mais.